Hei, amigos! Aqui quem fala é o Good Note, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Tabs aqui no canal, continuando a campanha Legacy, galera. Vamos nessa, continuar de onde paramos. Muskets and Halberds... Halberds... Halberds. Tá, deixa eu colocar aqui o seguinte. Teremos uma boa velocidade. Então, acho que... Tem que começar dando porrada. Aqui. Vamos lá, começando dando porrada, ó. Pou! O seu machado é mais rápido do que os meus socos? Pior que é, né? Pior que é, galera. Ó, toma. Só pancada na cabeça. Então... Vamos mandar um presentinho nosso pra eles. Vamos mandar o presentinho. Opa! Opa! Caramba, mano. Essa bomba não explode nada, galera. Bora. Isso! Aí, galera. Era isso que eu tava esperando. Ele desviar todas aquelas balas do Musketeer. Toma. Presentinho pra vocês aí. Tchau. Não tentem me atingir com algo tão simples, Musketeers. Toma! Aí, você agora. Toma também. Exploda. Foi muito boa a estratégia, até. Tá, agora nós temos pintores. Atacar o pintor de longa distância não vai ser algo bom, né? Só que nós temos ali, galera. Da Vinci tem. Que eu vou fazer um super ataque agora. Desse jeito. E os índios. E um aleatório. Olha a bomba! Vai! Atacando veneno no Da Vinci. Ah, é o arqueiro de balão. Eu pensei que era o arqueiro normal. Vai todo mundo cair. Deixa eu limpar isso daqui, então. Vou mandar com o patrimônio. Não, vou ter que colocar alguma coisa rápida, galera, aqui. E eu vou fazer um monte de ataque maluco aqui. Não tem sentido, mas vamos lá. Aí, boa. As flechas deles acertaram os próprios pintores. Vai. Envenena, envenena. É muito fraco isso daqui, galera. Que é uma pena, né? É muito fraco. A ideia do... Do Carriot. Não sei se é assim que pronuncia certo. Até que é interessante. Ó, faltou pouco pra colocar um tanque, né? Na hora que eu preciso, eles não deixam um ponto pra eu colocar tanque. Ousados demais esse povo. Pronto. Vamos. Aê! Aê! Boa! Tá vivo. Bora. Agora atinja o Da Vinci Tank. Vai. Que eu quero ver. Ixi! Energizado, hein? Acabou, galera. Vai, maguinhos. Vai, maguinhos. Ataca assim, ó. Tá vendo? Tem que ensinar como que ataca nesse jogo aqui. Pra que eles não atacam. A distância não é consideravelmente considerável. E agora? Podem vir. Podem vir todos vocês. Enfrentar a tropa dos índios. Os índios aprenderam a andar de barco aqui. Roubaram o barco dos... Dos que aqueles que invadiram as suas terras e agora estão protegendo o barco. Eles vão se tornar agora piratas. Índios piratas. Veja. O poderoso ataque venenoso. Não há ninguém que sobreviva a algo tão mortal. Não adianta. Não adianta. Podem mandar o capitão. Mandar a capitã. Seja quem for. A bala vai comer. Toma. Sinta o poder. O único ruim aqui tá sendo esses caras do barril, né? Que eu não tô acertando na parte que não tem defesa. Mas vai dar tudo certo. Ah lá. Dardos tranquilizantes para deixar vocês bem relaxados. Toma. Ixi. Foi de base o índio ali. Tem esse daqui ainda. Bora time. Bora time. Não se sinta... Não se sinta ameaçado. Vocês podem vencer ainda. Acerta. Acerta. Para de acertar o barril. É. Mais um balaço. Infelizmente. Nem pense nisso. Um pouco mais pra cima. Não. Não. Não estou acertando. É realmente difícil. Errou. Errei. Ele vai errar. Fica indo pro lado. Nossa. Era eu e ele. Infelizmente. Vocês são muito fracos. Preciso de algo potente. Tipo. Da porrada. Só que não, né? Não tenho se comer. Eu quero usar tanque, jogo. Você não compreende, cara. Vou deixar um desse. É uma pena que ele vai ficar de costas. Vou colocar um boxeador. Para cada um deles. E não dá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um presentinho para cada um de vocês. Depois eu vou colocar um barril. Não que isso vá dar certo. Mas a gente tenta. E eu vou colocar aqui arqueiros. Talvez os arqueiros sejam bem melhores do que aqueles lá, né? E um desse. Bora. Estourou. 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 Até que a ideia foi boa. O mago acertou o que eu queria. Aqui agora. Acertou de novo. O estouro ali vai certo. Boa, time. É isso aí. É isso aí. Boa. Você é de madeira, mas... Meu raio é muito mais poderoso. Que as suas ideias. Vai, mago. Acerta. Já era. Acabou. Pou. É isso aí, galera. Lindo, lindo, lindo. Aqui agora. Hum. É claro que eu vou usar o tanque. Mas eu acho que foi programado para você usar o tanque e se dar mal aqui, né? Está vendo só? Incrível, né, mano? Incrível. Você acha que o jogo ia ser besta mesmo? De, tipo, deixar 6 mil pontos e não pensar que você ia usar já o tanque, né? É tão estranho, né? Como o tanque é derrotado tão fácil quando você, né? Está controlando, né? Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. A gente manda os caras certos. Os caras certos, galera. Vou fazer esse trabalho. Os caras certos. A muralha do mago. Olha lá. Vai estourar. Ele já atinge o inimigo. Nossa, agora que eu vi que tem a Queen. É só carregar ela de bala. Pronto. Deu certo. Pronto. Isso. Isso. Ó. Dançando breakdance com eletricidade. Boa, galera. Tá. Eu acho que eu sei como enfrentar eles. Eu estou durando usar o mago, mas eu vou usar o Thor agora. Saudade de usar o Thor. Bom. Já que os vampiros estão com fome, a gente gera a distração certa para eles. Pronto. Ataque de longa distância não vai funcionar. Fora que eles lutam bem até quando eles estão em grande quantidade. Bora, bora. É, não deu certo, né? Aqui também não vai dar certo, não. Olha lá. Desencosta dele. Não deu certo. Eu vou colocar o Thor um pouquinho mais para trás. Dessa forma. O Thor, ele... Ah, é 1.200. Tá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, galera. Vamos. Toma. Era isso que eu queria fazer. Tá, mas não ainda não deu certo. Não deu certo ainda. Mas é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu quero... Peraí, peraí, peraí. Deixei câmera lenta e agora domino. Beleza. Agora a explosão foi certa. Daí, eu tenho que esperar carregar. Ah lá, para eu fazer isso aqui, ó. Ah lá, pronto. Toma. Não. Estoura. Odin. Odin, nem para me ajudar aqui agora, né? Então, deixa eu tirar esses de trás aqui, galera. Porque eu acho que dá para deixar uns boxeadores, entendeu? 400 e... 450. É muito caro. É, eu vou ter que deixar em câmera lenta. Aí. Aê, acertou. Vamos. Vai, acerta. Odin. Vitória. Chamei ele na hora certa, mano. Estourou tudo, galera. Será que o tanque faz a festa? Vamos ver. É a festa do tanque, mano. Atropela essas caveiras loucas. Eu vou controlar esse tanque aqui. Controla o tanque louco. Ih-ha. Nossa, é muito louco. Sai fora. Ninguém me derrota. Claro que derrota. Uhul. Toma. Atropela essas caveiras véia. Toma. Sai da frente. Ih-ha. Destroy. Destroy isso aqui também. Sai, Reaper. Não, Reaper. Por que que o Reaper aqui é mais forte quando, né? Quando, né? Né? Vamos ver. Toma. Cara, é muito da hora. Porque é satisfatório. Elas vão quebrando conforme você vai passando em cima. É uma delícia. Tá, peraí. Bora. Deixa eu destruir esses dois aqui. O problema é o fogo, galera. Sai da frente. Destroy. Tem que destruir esses arqueiros. Ferrou. Tá, eu acho que dá pra ganhar. Mas tem que eliminar os arqueiros primeiro, galera. Porque o fogo deles é o que tá me eliminando, ó. Ó a vida como vai, ó. Ó lá. Tá vendo? Se eu não conseguir eliminar eles rápido, não vai dar. Então, vou invocar os poderosos. Os poderosos, poderosos, poderes, poderosos. Vamos. Toma. Vai. Thor vs Reaper. Thor vs Reaper. Agora tomou do mago. Já era. Apesar que eram muitos mais, né? Eram os muitos mais do que imaginávamos. Vamos. O mago implacável. Ele tomou umas... Bem na hora que eu falei isso. Toma. Beleza. Falta só aquele, galera. Vamos, Thor. Vamos. Nossa. Você ousa atingir-me? Já era. Tá, tem que proteger o Boxer. Então, já vou fazer ele ficar aqui. Bastante minerador, hein? O que eu posso fazer contra esses mineradores? Posso encher eles de porrada. O problema é que... Ah, galera, ó. Ó, não é só isso que tem também. Tem a chuva de bala também, ó lá. Vai, toma. Toma. Derrubou um ali no soco já. Toma. É, já era. Então, isso daqui tira. Isso daqui tira também. Vamos dar um presentinho pra eles. Bem suculento. E sobrou pra... Dá pra comprar um mago. Acho que seria legal. O maguinho, ó. Eu fui derrotado, tá? Calma aí. Eu queria virar um mago, na verdade, né? Foi. Foi você também. Ah, eu esqueci do boxeador. Eu não posso perder meu boxeador. Tá, deixa eu sair daqui, então. Ai, ai. Tá, então isso daqui não serviu, galera. Eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Então, ó. Ó. A defesa absoluta. A defesa absoluta para isso. Enquanto... Eu uso o mago pra fazer isso daqui, ó. Menos um. Menos dois. Calma aí. Menos três. Sobreviva, boxeador. Sobreviva, boxeador. Não. O boxeador tem que viver. Toma. Estoura. Por pouco. Por pouco. Muito pouco. Muito poquito. Porquito. Deixa eu vir aqui e... Toma já. Toma você também. Beleza. O mago resiste. O mago resiste. Ai, 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 ai. Caramba, eu tomei muita bala. Vem. Errou. Toma. De esquerda. Toma. Vem. Toma. Toma de esquerda. Toma na cara. Toma você também. Vem. Toma. É isso aí, galera. Você vai fazer a mesma coisa com o like. Do jeito que eu fiz, você vai fazer a mesma coisa com o like. Você vai arregaçar esse like aí, entendeu? Você vai destruir esse like. Igual eu fiz aqui agora. Vou até colocar de novo, mano. Porque eu gostei. O cara arregaçou. Tá, vou colocar esse daqui pra distrair. Beleza. Os magos aqui vão destruir a cavalaria. Enquanto o meu tanque vai destruir esses aqui. Porque, né, eu sei muito bem como ele consegue destruir fácil. Tá. Ah, é isso. Não estava nos meus planos. Mas até que estava indo bem. Pronto. Infelizmente, o dos meus magos não resistiu. E o meu tanque também não. O que aconteceu que eu fiz ali que tinha dado super certo, cara? Olha lá. Primeiro. O pistoleiro do Faroeste. Pera. Ah, o meu tanque não pode ser destruído, né? Verdade. Tá, então vou diminuir um pouco aqui. Tanque, você vai ficar aqui parado um pouco. Toma. Você. Agora. O que aconteceu? Deixa eu ver. Hum... Esse é o problema, galera. Não posso deixar ele parado. Não posso mesmo. Vamos. Ali. Sai da minha frente. Então, eu sei que ele vai nessa direção. Bom, então, ao invés de eu atacar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Thor aqui. E o que mais dá para comprar? Dá para comprar um Thor. E aqui atrás eu posso deixar essas tropas aqui, ó. Por quê? Na hora que eles atacarem, ó. Olha lá. O Thor defendendo. Tá vendo? Boa. O Thor defendendo. Eu só venho aqui depois, ó. Ó. Ah, ele desviou, né? É, mas de qualquer forma, o Thor consegue desviar a bala deles. E eu posso avançar assim, ó. Toma. Boa. Vitória. Hehehehe. E campanha Legacy concluída, galera. Conseguimos mais uma vez, mais uma campanha completinha, linda. E muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou.